Eu tô de olho nela e já faz um tempo ela rebola No mó talento me deixou de pau durão, só de ver ela dançando Me deixou de pau durão, só de ver ela dançando Vou te tacar pau, rebola legal Imagina o Rick cantando e sentando pau Vou te tacar pau, rebola legal Imagina o Rick cantando e sentando pau Imagina o Rick cantando e sentando pau Imagina o Rick tocando e sentando pau Esgar, manda lá, manda amém Vai que a Bílula vai, vai que a Bílula vai Vai que a Bílula ca xereca no peruque de na arte esúaica Ma cabila vai Ma cabila vai Ma cabila vai Ma cabila ca sereca no peru que ele tá de espaço Ma cabila vai Ma cabila vai Ma cabila vai DJ Erick JP Esse é o brabo porra Esse é o Erick JP Moleque é a banda do cara do pau Ai 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 ai